Rosângela, vamos falar sobre Covid-19. Os números estão mostrando que há uma queda acentuada no número de casos aqui em Piuí e também em outros municípios aqui da região. Santa Casa internação zero, Passos internação zero. É uma notícia boa, mas não deixa de ter a preocupação em prevenção. Com certeza. Ontem até a gente reuniu o comitê e a gente falando sobre isso. A gente teve uma queda, Edgar, eu até trouxe dados de indicadores. Nós tivemos uma queda nessas últimas duas semanas que a gente faz a média móvel de casos de 85%. Então agora nós chegamos a estabilizar mesmo, 4, 3, semanal. E com isso a gente fica tranquila, mas a gente como secretário de saúde, a gente como trabalhador de saúde, como profissional de saúde, a gente tem que ter ainda uma preocupação. A gente não está ainda no pós-Covid, né? Até mesmo porque, secretária, na Europa, a informação é de que está chegando uma quarta onda lá. E isso é um sinal de alerta para o mundo todo, né? Essa quarta onda na Europa, eu acho que, assim, eu temo no carnaval. Por que eu temo isso? Porque a gente... Pinhui, vamos por Pinhui. Pinhui, nós assinamos até o momento 73% de segunda dose. E 91,93% de primeira dose, né? Isso tranquiliza a gente mais ou menos. Por quê? Quando você fala de uma imunidade rebanho, a gente tem a preocupação, você tem que ter mais ou menos 90% vacinados. 90% vacinados nessa faixa etária que a gente trabalha, né? Que a gente trabalhou acima de 18 anos, né? Depois nós trabalhamos de 12 a 17. Você concorda comigo que a gente ficou uma faixa etária de 0 a 11 e ainda tem os não vacinados, que não, né? Não querem vacinar. E isso vai uns 10% dessa faixa etária acima de 18 anos. Sim, até mesmo porque, Rosângela, é preocupante saber que tem pessoas que não querem se vacinar, tem até profissionais da área de saúde que também tem a sua resistência em relação à vacina. Mas a gente observa que no início, até mesmo pelas dúvidas se tinha eficácia ou não a vacina, muitas pessoas criticavam a vacina e não acreditavam nela. E a gente vê que os números estão caindo logo após o início da vacinação. Faz sentido, né? Com certeza. E a gente tem certeza disso, né? Porque você vê que no início a gente teve aquela dificuldade de chegar à vacina. A gente fazia, de repente, a semana não chegava, né? Você acompanhou todo esse momento, todo esse ano com a gente e você viu. Tinha 15 dias passava sem vacina, depois chegava a vacina, dava pra nem a metade de uma faixa etária, né? Então a gente viveu momentos difíceis e que, assim, a gente conseguiu, né? Tem hora que eu não acredito de tudo que a gente passou até agora, né? Com vacinas, com tudo, né? Com o número de casos e a gente conseguiu vacinar. E, assim, a gente vê que nós passamos momentos difíceis em agosto, setembro, né? Que foi um mês atípico, meses atípicos em todos, né? Em toda a região, em toda a nossa macro sul. De, assim, de ter medo mesmo. Por quê? O que que tá acontecendo, né? Quantas noites a gente conversava, eu e o doutor Paulo, o doutor Paulo, o que que nós estamos errando, né? Então, assim, chegamos numa conclusão que, assim, alguma coisa diferente que a gente não sabe ainda, porque ainda não ficou pronto o nosso exame até hoje, né? Se era variante delta. Mas a gente conseguiu. A medida que foi passando, que a gente foi vacinando, a gente conseguiu, é, é, outubro, nós tivemos pouquíssimos casos, né? A gente tem um dado aqui, ó, de... Que até mesmo hoje, no boletim de hoje, por exemplo, não teve nenhum caso. Tá vindo essa semana já sem nenhum caso, né? Isso é uma notícia muito boa. É, é, assim, é, a gente fica muito feliz, né? Porque eu acho que, assim, tem, nós vacinamos, nós tivemos 174 casos notificados e nós tivemos, eu acho que 17 casos durante todo o mês de outubro, né? E, assim, sem internações, né? Às vezes, algumas internações bem rápidas que não teve que ir em UTI, então, mas, assim, foi tranquilo. É, e até mesmo porque a vacina tem essa função também de prevenir para não agravar os casos, né? É, a gente não toma vacina para não ter a doença, né, Diana? A gente toma para não complicar, né? E a gente vê que duas doses de vacina, eles, com estudos, eles sabem que com cinco meses, que foi aquele auge, né? Quando a eficácia da vacina de idosos já estavam com mais de cinco meses, foi onde surgiu os maiores, os números aumentaram, né? E com isso a gente vê que foi nessa fase que eles, né, veio com essa dose de reforço. A secretária de saúde de Piuí está aqui comigo no JO 2ª edição. Secretária, em relação ao uso de máscara, há também muitas controvérsias em relação a isso. Algumas pessoas são muito resistentes na questão do uso de máscara. E a gente vê que especialistas afirmam que tem a eficácia, a segurança contra a transmissão do vírus. Até mesmo porque, podemos citar um exemplo aqui, o Japão, por exemplo. Antes da pandemia, sempre que a gente via reportagens, a gente via pessoas com máscara. É uma cultura lá no Japão para evitar qualquer outro tipo de vírus, né? A transmissão de vírus. E o que a senhora fala em relação a isso, a segunda pergunta. Com esse afrouxamento que teve agora recentemente, comparando com o momento que nós estávamos todos com máscara mais acentuada, isso aumentou outras doenças por causa de outros vírus? Com certeza. Nós fizemos uma avaliação a semana passada sobre isso, com o aumento do número de notificações de doenças diarreicas, né? Que são vírus, né? E também síndrome gripal, né? Que não específica, que pode ser uma amigdalite, né? Uma gripe, né? E são viroses, né? E a gente viu, Edgar, que no mês de 10, nós tivemos 1.059 notificações de síndrome gripal não específicas e que não eram covid, né? E também no mês 11, 551. Já as doenças diarreicas agudas por rotavírus, que também tem tudo a ver, que é virose, né? Nós tivemos 413 no mês 10 e agora no mês 11, 90. Isso tudo, gente, é o pessoal que está afrouxando, né? Em relação à máscara. A gente vê que as pessoas parece que acham que já acabou o covid, né? Que nós estamos no pós-covid, né? E isso não é assim, né, Edgar? Então, a gente tem que ter essa consciência de que é importante ainda manter os protocolos sanitários para a gente se prevenir, tanto da covid quanto de outros vírus também, né? E fala uma coisa, Rosângela, em relação ao comitê gestor. Está se reunindo com a frequência como era antes, no pico da pandemia? O que está sendo discutido agora, nesse momento em que os números estão caindo? Como é que está o comitê gestor? A gente continua reunindo, né? A gente reunia semanalmente, agora nós estamos reunindo quinzenalmente. E à medida que é necessário, que às vezes acontecem algumas urgências, né? Como foi nas escolas, né? Voltar 100% das escolas, a gente define. Essas decisões são tomadas pelo comitê gestor, né? Juntamente aí no caso das escolas com os diretores, né? Das escolas particulares, quanto pública, né? Com a secretária de educação. E também em relação às decisões que são tomadas em relação a eventos, né? O percentual que o pessoal pode ficar em área aberta, em ambientes fechados. Ontem mesmo, digamos, nós discutimos sobre esse afrouxamento em relação aos supermercados. O pessoal está entrando sem máscara, nas lojas estão entrando sem máscaras. Em restaurantes a gente vê que às vezes nem tem álcool gel, né? E isso a gente até, nós vamos reunir com todos os segmentos, né? Conversamos com a vigilância que estava presente, junto com a Marita, o Moisés, né? Pra gente reunir com esses comerciantes, pra gente voltar ao que era, né? Pelo menos entrar num ambiente, né? Numa loja, num comércio, num supermercado, num restaurante, ter, continuar tendo o álcool gel na mesa, né? Continuar tendo o álcool gel, usando, fazendo uso de máscara, né? Porque a gente vê, Edgar, que esse um ano e meio, um ano e dez meses, nós passamos por tudo isso e em um mês as pessoas esqueceram de tudo, né? Isso é, assim, inaceitável. É verdade. Rosângela, mudando de assunto, nós temos recebido aqui alguns questionamentos no Jornal da Onda em relação, como que está a questão de fila de espera para exames, procedimentos cirúrgicos, pequenas cirurgias, como é que está a demanda da Prefeitura e como é que está atendendo isso? Edgar, a gente estava levando a nossa, assim, nossa rotina, porque é uma regulação, né? Como que funciona? O SUS, ele é, nós temos o controle de avaliação, regulação do sistema SUS, né? Então, nós temos um médico regulador, né? Todos os exames, cirurgias, procedimentos que têm que ser realizados, eles são protocolados ou no PSF ou na Secretaria de Saúde, né? No caso, lá na regulação, e eles são regulados por um médico, por uma médica, né? A doutora Graciele, onde ela regula a prioridade, as urgências, né? E as situações eletivas, que a maioria que a gente trabalha são eletivos. Por que que são eletivos? Se for uma urgência, tem a porta de entrada da Santa Casa, que é o pronto-socorro, né? E nesse sentido, a gente sempre estava trabalhando com um atraso de dois meses. Por exemplo, outubro eu estava atendendo julho, novembro eu estava atendendo agosto, sempre dois meses de atraso. Lógico que tem as prioridades, né? Por isso que existe o sistema de regulação. E quando chegou agora, eu percebi muito que, depois que deu uma trégua, né? Em relação ao Covid, as pessoas adoeceram mais. As pessoas, eu vou te dar um exemplo, essa semana passada, eu tive nove pedidos de cateterismo. Eu tive cinquenta, em duas semanas eu tive cinquenta pedidos de ressonância. Então, quer dizer, não dá para você atender todas as pessoas que solicitam imediatamente, né? Mesmo porque é eletivo. Então, são prioridades que a gente trabalha. Mesmo levando em consideração que a gente tem uma PPI, que é uma Programação Pactuária Integrada, que é do Estado, né? Que são cotas que a gente tem do SUS, que são mínimas. Então, a gente trabalha muito com consórcio de saúde. As pessoas falam assim, é o que que é isso? Consórcio de saúde são várias cidades, né? Que fizeram um consórcio público, né? Intermunicipal, que são dez municípios, que são Doresópolis, Vaz Bonita, São Roque, Capitólio, Guapé, Pinhui, Pimenta, Carmo do Rio Claro, Paim e Jacuí. Então, esses municípios fazem parte desse consórcio, divide todas as despesas que é o rateio e todos os serviços que você faz é prestação de contas. Então, usa recurso próprio da Prefeitura para pagar esses procedimentos, essas cirurgias, tudo isso que a gente faz. Então, durante esse ano, a gente fez 68.800 exames laboratoriais. Nós fizemos exames de imagem. Esses 68.000, são 68.000 assim, dentro de um pedido, tem dez solicitações. A gente fez por pedido isso aqui. 68.800. Nós fizemos exames de imagens, que são raio-x, tomografias, ressonâncias. Nós fizemos média de 4.500 exames. E nós fizemos consultas especializadas, mais ou menos 8.000 consultas. E cirurgias, nós fizemos cirurgias, são eletivas, mas nós fizemos assim, 433 cirurgias. Nós tivemos aí uma emenda positiva dos vereadores, né, do recurso de ano passado, que eles deram para nós 265.000, né, para a saúde e para a gente estar gastando com as cirurgias. Essas cirurgias, a gente faz um elenco de quais cirurgias que tem as prioridades. E a gente gastou esse recurso com a Santa Casa, dentro da Santa Casa de Piuí. Nós fizemos 100.000 reais de exames complementares também, que foram de emenda positiva dos vereadores. E nós também recebemos agora, de acordo com a deliberação 33, a Santa Casa vai receber do Estado, duas tabelas SUS e nós vamos complementar com uma tabela pelo consórcio, que nós vamos estar fazendo 50 cirurgias. Nós já estamos fazendo 50 cirurgias. Então, o total aí de cirurgias que a gente vai fazer, mais ou menos, hoje, vai dar umas 400 cirurgias até o momento, né. Nós gastamos com o consórcio, até o momento, nós gastamos 2.200.000, até o momento, né. Então, assim, a gente faz um orçamento e esse orçamento a gente tem para gastar durante os meses. Então, agora, novembro, a gente encerra, porque a gente não pode passar com restos a pagar. E aí, a gente, vida nova em janeiro. Mas, lembrando que nós estamos atendendo a demanda, que eu não tenho demanda nenhuma mais, julho, até janeiro, até julho, eu não tenho mais nada a ser feito. A não ser cirurgias que, né, a gente não dá conta de fazer todas que tem. Secretária, para a gente encerrar, vai ter um evento agora, esse final de semana, se não me engano, a senhora me corrige, em relação à doação de sangue. Amanhã, de cara. Amanhã. É, amanhã é o dia nacional, né, do doador de sangue. Nós vamos entregar os certificados de pessoas que doaram sangue, né, fizeram maior doação de sangue. E vai ser nove horas, a gente convidou todos os doadores, a gente vai entregar esse certificado com uma camiseta, né, do doador. E, assim, incentivar as pessoas, né, para doar, né. O Pio Iense tem atendido os chamados aí? Eles são muito solidários, né. Mas sempre as mesmas pessoas. É, muito, muito assim, bonitinho. Eles são assíduos, né. A gente tem os prêmios, né, bronze, prata, ouro, né. Então, nós temos aí paciente que já está em prata, né. Então, assim, é muito bom. Agora, a doação de sangue, ela fica num banco ali em Passos? É, no Emominas de Passos. Emominas. É. Por exemplo, alguém está internado aqui na Santa Casa de Pio I, um acidente, alguma coisa, precisa, recorre ao Emominas de Passos. Isso, isso. E, assim, quando, né, tem as solicitações e também quando uma pessoa precisa de sangue, ela tem que ir até a gente, porque a gente tem que, é, falar que é para aquela pessoa e que é para a Santa Casa, ou de Passos, ou de Pio I, para onde que ela foi feita a doação. Entendeu? Porque se você chegar lá e falar assim, eu vim doar, ele vai para o Emominas. Então, é onde que está precisando, né. Mas se você estiver pagando um sangue que você usou, porque a gente, né, a gente incentiva e as pessoas falam, ó, você tomou tantas bolsas de sangue, você tem que ter tantos doadores, né. E aí, você tem que falar, ó, eu estou doando sangue para o fulano, né, na Santa Casa de Pio I, né, ou na Santa Casa de Passos, né. Tá certo. Falar sobre as doses de vacina, né, a segunda, a primeira dose de vacina, gente, que nós estamos fazendo, ainda são as pessoas que não fizeram, nós estamos realizando ainda, né. Coronavac, ela está com intervalo de 14 dias, né, da primeira para a segunda. A AstraZeneca, nós estamos fazendo só a segunda dose de algumas pessoas que não fez, né, que a primeira dose agora só está vindo Coronavac. E lembrando que são oito semanas, né, e lembrando o seguinte, a Pfizer, entre a primeira e a segunda, ela está com 21 dias. Então, a gente aprazou no cartão com oito semanas, ou às vezes, 12 semanas. Então, lembra de olhar o cartão, né, e verificar. Se tiver 21 dias da primeira dose, vocês podem comparecer, né, na sala de vacina, né, na nossa centro emergencial. E também, lembrando que a dose reforço, Edgar, é muito assim, a gente tem certeza que até as pessoas até 70 anos já conseguiram chegar na dose reforço, porque entre a segunda e a dose reforço é cinco meses. Era seis, essa semana passou para cinco meses. Então, pessoal, não tenha prazado a dose reforço, porque ela aconteceu agora, nesse momento, né. Então, a gente tem que lembrar que todas as pessoas vão ter a dose reforço, acima de 18 anos. Então, vamos olhar no cartão. Eu tenho cinco meses que eu tomei a segunda dose, eu posso procurar também e fazer a dose reforço. Quanto à Jensen, né, ela veio dose única, né, o Ministério da Saúde, ele quer fazer a segunda, tem algum estado que já está fazendo, né, a segunda dose e a dose reforço logo depois de cinco meses. O estado de Minas Gerais, a nossa Secretaria de Estado, ainda não pronunciou sobre isso, né. Todos estão cobrando, mas a gente ainda não tem ainda uma decisão. Eu liguei ontem, né, na Secretaria, na Regional, e eles falaram que ele não pronunciou sobre isso. As pessoas que, às vezes, procuravam a gente e falavam, olha, eu preciso de tomar vacina, eu tomei em tal lugar, agora eu preciso de tomar a segunda dose aqui. A gente solicitava essa vacina, não precisa mais, pode ir. Se for pessoas de outra cidade que queiram tomar a segunda dose, se tiver em Pioí e não precisa de solicitar, pode ir na sala de vacina que a gente tem. E a gente pede, sabe, Edgar, que as pessoas não esqueçam, porque a gente, de tomar a segunda dose, a dose reforço, gente, a gente está numa transição, né, Edgar? A gente não sabe o que vem pra frente, né? De tudo que passamos, né? De tudo que passamos, as pessoas... Temos agora oportunidade de ser imunizado. Então, vão à sala de vacina. Gente, olha, a gente está aberto das oito até às vinte ouro, né? Nós ficamos durante esse ano todo dessa forma, né? Tem alguns sábados que a gente está fazendo até busca ativa de casa a casa, né? Das pessoas que são acamadas, que não podem vacinar. Então, nós estamos aí, né, disponível, abertos, né? Se precisar de alguma coisa, a gente pode recorrer à sala de vacina que a gente faz, né? E é isso, a gente pede pra todos que estão olhando o cartão, pra gente terminar o 100% nosso de vacinação. Vai dar certo, se Deus quiser. Rosângela, um abraço, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre aqui ao Jornal da Onda. Eu que agradeço, Edgar. Muito obrigada, muito obrigada, ouvintes.